Olá, vamos iniciar um vídeo, esse vídeo vai ser mais longo, é um vídeo que a gente vai falar sobre o memorial descritivo das instalações e dos equipamentos, certo? Eu vou pedir para vocês, para dar um joinha, quem não é inscrito, inscrever no canal. A gente está fazendo esse trabalho dentro de uma playlist que eu vou criar de legalização de fábrica e aí você vai acompanhar tudo. Esse memorial descritivo faz parte do processo de legalização de fábrica, você pode contratar uma empresa, o Cana Brasil faz esse trabalho, mas caso você mesmo queira fazer, nós vamos ensinar aqui os passos e a gente vai ter esse material aqui, que é os tópicos, aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, onde você vai poder seguir isso aí perfeitamente, tá? Isso é uma lei, a lei do mapa número 72 de 2018. Então, primeiro, você vai falar a finalidade. Bom, a gente está fazendo esse vídeo aqui pensando em todos os tipos de fábrica. Então, você vai descrever os produtos que serão elaborados, as respectivas atividades relacionadas a eles e a capacidade de produção anual em litros. Então, se for bebida mista, se for licor, se for cachaça, se for rum, você vai informar qual que vai ser os seus produtos e qual quantidade. Isso vale para, até se você quiser fazer de tudo, ah, eu quero fazer cachaça, rum, uísque, vodka, tudo, né, licor. Aí você vai descrever esses produtos, tá? Aspectos gerais do estabelecimento. E tem três. Urbanização da área externa. Não pode ter estrada de terra, por exemplo, próximo de onde você está fazendo o processamento. Então, você tem que ter uma distância aonde não levanta muita poeira, por exemplo, da sala de fermentação ou da parte de processamento de bebidas, né, onde você faz o licor, né. Então, tem que ter que se cuidar. Meios para controlar e impedir o acesso de roedores, insetos, aves e contaminantes ambientais. Então, são vários itens aqui, né. Roedores, você tem armadilhas para controlar roedores, tem que tomar planilha, né, para fazer esse controle. Insetes, você pode ter problema com formiga, problema com mosquito, né, problema com moscas, às vezes, é uma das coisas que tem que tomar cuidado, é a proximidade de curral, né. Problema com roedores, já falei da data. E problema com aves, a gente tem que olhar ali naquelas gretinhas que tem na fábrica, quem tem o telhado e a parede, é o lugar onde dá mais problema com relação a ninhos de ave. Às vezes, ela entra debaixo do forro e faz um ninho ali, né, ficar atento a isso, principalmente quem está no meio rural, mas quem está também na cidade pode ter esse problema também, tá. Tem que fazer as vedações entre a parede e o telhado. Sistema de armazenamento de rendido, antes da eliminação, né, então, por exemplo, o vinhoto, é um resíduo de produção de cachaça. A gente armazena ele, espera esfriar para depois irrigar o canavial, pode dar pulgado, né. O bagaço, o que você vai fazer com ele? No caso da gente aqui, a gente queima o bagaço, usa cinza para retornar ao canavial como minerais, né, que vai para o canavial ajudando ali no processo de recomposição do solo. É disposição de registros de temperatura em locais federais. Quando eu falei, esse memorial aqui é para todo tipo de indústria. Então, por exemplo, eu vou fazer um licor, um licor com fruta, eu tenho que ter um sistema aonde eu vou refrigerar essa fruta para quando eu for usar ela, eu já fiz a seleção dela, aí eu vou fazer o licor, pode ser de abuticaba, de pêssego, de morango, né. Então, esse sistema de refrigeração, né, eu tenho que explicar como é que é esse controle de temperatura, e registrar essas temperaturas. A água, né, falar da origem da água utilizada, a água nossa tem que ser uma água potável, e eu tenho que ter o controle de essa potabilidade. Se é uma fábrica pequena, a recomendação é analisar de seis em seis meses a água. Se é uma fábrica maior, pode ser que esse tempo diminua. Tem várias empresas que fazem essa análise de potabilidade. Tem que ter resíduo de cloro, e isso daí a gente detalha muito bem em outro vídeo. Instalação sanitárias e outras dependências. Informar a localização dos vestiários, banheiros e outras dependências. Então, você pode, dependendo do número de funcionários, você tem que ter um vestiário, banheiro masculino e feminino, numa distância razoável, se você tem uma fábrica muito grande, né, com várias distâncias. Eu vou aqui na minha fábrica, a gente tem lá embaixo, a engarrafadora, tem banheiro masculino. E lá no alto, vamos falar assim, quase uns 500 metros subindo murro, tem outro banheiro. Porque senão, coitado do cara que está lá, numa moagem, vai descer lá na engarrafadora, para ele subir de novo, né. Então, tem que avaliar isso daí, tá certo? Aqui dá para vocês verem, ó, né. Então, a parte da moagem aí cá, a parte do engarrafamento aqui. Aí tem dois banheiros aqui. Lá em cima tem banheiro, aqui no meio aqui tem banheiro, né, para facilitar o acesso do funcionário, né. Também tem que informar os pontos de água, isso sai do projeto mesmo, né, disponível para limpeza e operação nas próprias sessões. Informar as pias, dotadas de elementos para lavagem e secagem da mão, que devem estar disponíveis nas diversas sessões também. Inclusive com plaquinha, né, falando para lavar a mão e tudo. Isso tudo você tem que informar no memorial descritivo. Sessões que compõem o estabelecimento. Descrever as diversas sessões ou compartimentos utilizados para as atividades propostas que compõem o estabelecimento. Evidenciando para cada sessão as seguintes informações. Finalidade, a que se destina, tipo de parede de revestimento empregado, tipo de piso, seu revestimento, inclinação para escoamento de água, tipo de revestimento do teto, se é forro de PVC, se é laje, altura do pé direito e a área, né. Essa altura do pé direito tem fábrica que às vezes é muito baixa, isso aí também não é legal e pode ser um impedimento. Porta, janelas, basculantes, sistemas ou similares, né. Tipo de material de constituição. Hoje, gente, não pode mais porta de madeira nem janela de madeira. Então, se você tem porta de madeira ou janela de madeira, que é o meu caso, porque minha fábrica já tem 20 anos, na época era permitido, você vai pintar com tinta epóxi, por exemplo, e aí, beleza, não precisa tirar a janela. Você tem que ter alguma coisa lavável, alguma tinta lavável nessa porta ou janela para você poder continuar usando ela. Agora, quem vai comprar do zero esse material, aí, o ideal mesmo seria ele já comprar ou de alumínio, ou de inox, ou de aço e pintar com tinta óleo, no caso do aço, né. Sobre a finalidade, o tipo de parede de revestimento, né, a gente tem uma altura de dois metros, você tem que respeitar para fazer o revestimento da parede. A finalidade, para cada etapa ter uma facilidade, por exemplo, citando um exemplo, vamos supor, de processamento de frutas para fazer licor. Você tem uma área de seleção de frutas, você tem uma área onde você vai tirar a parte podre da fruta e tudo, já vai jogar num lixo que é, você abre a tampa dele, sem colocar a mão, já cai essa parte suja fora do estabelecimento, depois você fez a seleção, faz a triagem, congela, entendeu. Então, essas etapas todas têm que ser explicadas. Você vai produzir cachaça, explicar como é que é a seção de moagem. Por exemplo, eu na área de moagem, eu não gosto de mexer com ralo. Eu gosto de uma caída bem boa para fazer, facilitar a limpeza, porque o ralo, ele não é a seção de moagem, é uma seção que acumula muita coisa, ele vai acabar entupindo. Então, todas essas informações têm que ter nisso aí. O que mais? Sistema de captação e escoamento de limpo, canaletas, ralos, ralos sinfonado e outros tipos, ou a caída bem feita, como eu acabei de falar, pontos de água para a higiene da instalação e equipamentos. Então, olha, qualquer fábrica de bebida é fundamental higiene. Então, você tem a área de moagem, por exemplo, é uma coisa que eu já vi muito errada às vezes, né. O cara tem a moenda lá e o ponto de água do lado da moenda, mais próximo da moenda, está a 30, 40 metros, isso aí é ruim. O ideal é você ter uma moenda e ter um ponto de água do lado da moenda, para facilitar a limpeza, né. Disponidade de ponto de água para a lavagem da mão iluminação e ventilação, né. Essa parte de iluminação, na fermentação, por exemplo, na área de engarrafamento tem que ter uma iluminação muito boa, para a pessoa ver algum defeito, alguma coisa. Se a área de engarrafamento for uma área escura, não é bom, né, ficar atento a isso. E equipamentos e utensílios. Então, devem ser relacionados todos os equipamentos e utensílios existentes. Mencionando o material de construção, especialmente das partes que entram em contato com o alimento. Alimento ou bebida, né. Você vai ter um batedor para fazer licor ou bebida mista, onde entra fruta ali. Se você não tem higiene ali, você pode ter um meio de contaminação, né. E pode dar problema. Você está ali moendo a cama. Se você não tem uma facilidade de limpar aí, você pode estar levando contaminação para a sua fermentação. Então, em todo o memorial discutido de qualquer indústria, você tem que informar isso aí. Bem como as respectivas capacidades de produção, quando for o caso. De cada equipamento, um alambique de mil, por alambicado, ele faz 140 litros de cachaça. Você vai detalhar isso aí. E, por final, para cada tipo de produto que você vai ter, você tem que fazer um fluxograma das operações. Descloiver o fluxograma das operações necessárias para a inauguração do produto. Desde a recepção da matéria clínica até a expedição do produto final. Então, dando mais um exemplo com relação à cachaça. Então, você recebeu a cama, até você chegar e engarrafar o produto final, botar na caixa o papelão e destinar ao consumidor. Qual que é o fluxograma desse processo até você chegar nisso? Então, esses são os passos para a elaboração do memorial descritivo. Nosso objetivo aqui é ajudar o produtor que está interessado em legalizar, que está querendo montar o seu negócio. Às vezes, já ir pensando como é que vai elaborar esse memorial descritivo. Ele, todo detalhe sobre esse memorial descritivo, vai estar aqui abaixo, na descrição do vídeo. E, qualquer dúvida, pode nos procurar no Cana Brasil. Vem também fazer um curso com a gente. Para quem está entrando no negócio de bebidas, a gente está à disposição para ensinar como que é o processo, os detalhamentos, os segredos, para que você tenha sucesso no seu empreendimento. Inscreve no canal, que sempre a gente vai estar colocando conteúdos de valor para você que está querendo empreender ou querendo legalizar. Nós temos também o Instagram do Cana Brasil e estamos criando o TikTok do Cana Brasil, onde a gente vai falar de drinks, vai botar vídeos de como elaborar bebidas. Já estamos preparando material muito legal para vocês. Grande abraço!